Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? O Orcao está entrando na venda agora em nossa loja Um Renault Logan, versão autêntica, ano 2018 Um sedã completíssimo, vou estar mostrando todos os detalhes pra você Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florenci, número 410 Nosso telefone, pra você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 No nosso site, onde você pode conferir mais fotos, informações, preço deste veículo É só acessar classificarros.com.br Este carro está entrando através do nosso sistema direct Que coloca você e o proprietário deste lindo Renault em negociação Fazendo assim uma compra mais segura e clara do seu próximo veículo Ele está na cor cinza, tem alguns detalhes na lataria Detalhe aqui, dá logo em cromado Rodas de ferro, pneus em ótimo estado Vidros mais escuros Que traz mais privacidade aqui dentro do veículo Bancos, todos revestidos em tecido Você confere aqui a conservação desses bancos Detalhes aqui em azul Na porta, acabamento em plástico Com vidros dianteiros elétricos Trava elétrica Retrovisor aqui manualmente Volante com logo em cromado Carro com baixa quilometragem Tentar mostrar aqui São 75 mil quilômetros Tem som MP3 Spiner De ótima qualidade E ainda acompanha Com caixas de som Que eu vou estar mostrando ali no porta-malas De ótima qualidade De acordo com o dono É uma das melhores que tem Ar-condicionado com desembaçador traseiro Uma tomada 12V Câmbio manual de 5 velocidades Com dois porta-copos aqui no painel Freio de mão Aqui embaixo Um compartimento Fazendo parte do carpete do carro Um porta-moedas Mais alto-valantes aqui Saindo da parte de cima Airbags frontais Freio ABS Um porta-luvas super espaçoso Muito profundo mesmo Aqui Travamento das portas Central Para sol Com porta-documentos E para o passageiro Com espelho Aqui o painel aceso Ele tem o motor 1.0 Super econômico Na porta traseira O mesmo acabamento Da porta dianteira Em plástico Vidros na manivela Bancos aqui Muito bem conservados também Com encosto de cabeça nas laterais Cinto de três pontas Também nas laterais Ao meio O cinto abdominal Também o túnel aqui É bem rebaixado É bem chato Trazendo mais conforto Para os ocupantes Que vem atrás Ele tem abertura interna Ele tem a abertura interna De 510 litros De 510 litros É muito espaço Ele é todo forrado aqui Em tecido na lateral Aqui no forro também O estepe Em ótimo estado E aqui a caixa de som E aqui a caixa de som Como eu havia falado Como eu havia falado para vocês Que acompanha no veículo Vão ter mais informações Na descrição No nosso site Então é só acessar Classificarros.com.br Além das informações Você confere o preço deste carro Dá uma olhada Em mais detalhes Nas fotos Então está aqui Renault Logan Versão Authentic Ano 2018 São localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florenci Número 410 E o nosso telefone Caso você tenha se interessado Pelo veículo É 19-3243-6665 Então esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos